Todo dia mesma coisa. Dormir cedo, levantar cedo. Primeira coisa, aquele café misturado com leite. Iniciou a madratora de cigarros. Vai, vai Luiz, que você fuma mais que um dragão durante a parte da manhã. Azarde mais ou menos e a noite praticamente nada. Bom, o dia começou legal na verdade. Terça ou terça-feira. Fui no CAF tomar minha medicação assistida. Tomei lá e tal. Relatei a ansiedade, como estava acontecendo. Com certos sintomas e sentimento de monotonia, desânimo, porém muito enérgico. E com energia. Depois fui. Passei. Reajustei. Bom, meu organismo já está acostumado com essa. Então, dosar mais ou menos vai fazer com que a meia vida não saia tão facilmente. Meia vida é quando está o efeito medicamentoso na sua corrente sanguínea. Então, chamo isso de meia vida. Por exemplo, eu posso tomar uma medicação. Essa minha medicação vai durar 36 horas no meu organismo. Então, se eu tomei e tal horário, até 36 horas ela está agindo. Depois o efeito cessa do organismo. E foi tranquilo porque era para mim ter pago um boleto ontem do carro. E não é meu. Eu não consegui pela caixa econômica. Pela lotérica. Então, os bancos já estavam fechados. Foi deixado para hoje. Eu imprimei a segunda via. Quer dizer, ela lia novamente. Com o vencimento. Com o vencimento de hoje. Ele consegui pagar. Ainda bem. As continhas estão todas antigas. E isso me anima. Me deixa mais esperançoso. O que eu mais gosto, na verdade, é correr ali e pagar a conta. Não dever nada para ninguém. Então, foi muito bom. Paguei a internet também da Liga. R$ 119,90 do mês. Dividido com meu e meu pai. R$ 60,00 cada. E é isso. Amanhã foi produtivo. Gostei. Foi boa. Me senti onde estava. A carma nozibina tem ajudado bastante. E é isso. Uma boa conversa resolve tudo. Não é expresso. Os poucos minutos. É atenção. A preocupação. É chegar à raiz do problema. E resolver. Há muita possibilidade de portadores de transtorno mental. Que é no meu caso. De ter uma vida normal. Eu digo. Voltando a trabalhar. Diariamente. Muito logo. Porque eu não quero depender dessa vida. Assim. De ficar. Bom. Para mim é fácil. Para alguns é um tanto trabalhoso e difícil. Mas. Toda forma de trabalho é digna. Bom. Para mim. No meu olhar. Nem todas as formas é digna. Porque tem coisas legais. E tem coisas que é muito fácil. Tu traficar teu próprio corpo. Né. Então. Desculpa minha extrema sinceridade. Mas. É uma necessidade dessas pessoas também. As vezes. Vamos colocar na balança. Por necessidade. E por facilidade. E o que muito se vê. Tanto no mundo é LGBT. Tanto no mundo é hétero. Aqui. Muita gente gosta de ser bancada. Esse é o maior terror. Desse século. Beleza.